Oi gente, que o Roberto Campos Neto é bolsonarista de carteirinha, todo mundo já sabia. Afinal, ele foi votar fantasiado de bolsominion. Mas o que a gente sabe agora, graças à revista Piauí, é mais grave. É que pesquisas de Campos Neto orientaram a campanha de Bolsonaro. E esse cara continua lá, presidente do Banco Central, causando problemas, criando dificuldades, não é? Ele agora, mais recentemente, digamos assim, arregou, fez uma concessão, votou junto com os indicados do Lula, até para ficar no cargo. A leitura que eu faço do voto dele na última reunião do Copom, é que o Roberto Campos Neto fez esse voto porque a pressão estava ficando tão grande que se ele votasse contra a redução da taxa de juros, era capaz dele sair. Era capaz dele cair. Era capaz do Senado tirar ele de lá. E falar em tirar ele de lá, eu quero lembrar vocês do nosso abaixo-senado, fora Roberto Campos Neto, por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. O link vai estar sempre no comentário fixado. Mas vamos à reportagem da revista Piauí, porque ela é importante. Ela traz que o envolvimento do presidente do Banco Central com o projeto de reeleição do ex-presidente foi maior do que se sabia até agora. Ou seja, ele estava literalmente participando, enquanto presidente do Banco Central, participando do projeto de reeleição do Bolsonaro. A história da animosidade de Lula com o presidente do Banco Central remonta ao período da campanha, quando chegou ao PT a informação nunca confirmada de que o economista estaria arrecadando dinheiro para a campanha de Jair Bolsonaro. O fato de Campos Neto ter ido votar usando camisa da seleção brasileira e continuar participando de um grupo de WhatsApp de ex-ministro de Bolsonaro só agravou a antipatia. Mas agora se descobriu algo mais. Agora vem a novidade, porque quem ele foi votar fantasiado de Bolsominion e que ele participava de um grupo dos ministros Bolsonaro, a gente já sabia há mais tempo. Em entrevistas separadas, quatro fontes com acesso aos bastidores da campanha de Jair Bolsonaro contaram a Piauí que o economista Roberto Campos Neto, ao mesmo tempo em que comandava a autoridade monetária, ou seja, era o presidente do Banco Central, produziu um modelo matemático de pesquisas eleitorais capaz de orientar o núcleo duro de apoio ao então presidente. Era um agregador de dados estaduais que, na visão de Campos Neto, gerava resultados mais precisos do que os dados nacionais. E vale um comentário aqui. Esse tipo de modelo, esse tipo de trabalho com modelo matemático, isso daí é trabalho de assessor de campanha. Gente, normalmente quem faz esse tipo de trabalho são pessoas contratadas pela campanha para trazer esses modelos para direcionar propaganda, para ver qual é o local mais importante de irem atrás de propaganda, qual é o público mais adequado que você pode virar votos. Então, esses modelos são muito importantes para as campanhas. E, mais, se o modelo sinalizou que eles iriam ter problemas com grande quantidade de votos na região Norte e Nordeste, esse modelo, aqui é uma hipótese que eu estou levantando, esse modelo pode ter sido utilizado como justificativa para a estratégia da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, se a partir do modelo eles percebem, olha, se muita gente votar no Norte e Nordeste, a gente perde a eleição. Então, vamos fazer com que o número de pessoas votando Norte e Nordeste, já que a proporção de votos nessas regiões, principalmente no Nordeste, a proporção é muito ruim para eles, para os bolsonaristas, vamos tentar evitar que as pessoas votem. Então, isso pode ter motivado, essa é a hipótese que eu estou levantando, as estratégias da Polícia Rodoviária Federal naquele dia. Enfim, reportagem de Ana Clara Costa, publicada na edição de agosto da Piauí, revela que o presidente do Banco Central também disponibilizou sua análise de pesquisa na campanha de Tarcísio de Freitas, ou seja, ajudou o bolsonarista em São Paulo, ao governo de São Paulo. Como acontecia com outras tantas pesquisas, os dados de Campo Neto, que abasteciam a campanha de Bolsonaro, acabavam vazando para o mercado. Muita gente da própria campanha acreditava mais no modelo do Roberto do que o próprio tracking que eles contratavam. Aqui mostra que eles estavam contratando tracking dados e estavam usando o modelo fornecido pelo Roberto Campos Neto. Diz uma das fontes ouvidas pela Piauí, que acompanha a evolução das pesquisas. Na Faria Lima, o agregador de Campos Neto fazia sucesso e servia como bússola para os investidores, ou seja, para investimentos do mercado. Embora Lula aparecesse na liderança em todas as pesquisas de institutos credenciados no Tribunal Superior Eleitorado, o mercado, faltando mais de uma semana para o pleito, começou a precificar a hipótese de uma virada pró-Bolsonaro. Os levantamentos do presidente do Banco Central apontavam que Bolsonaro tinha chance de ganhar porque estava avançando sobre Lula em São Paulo. E vocês lembram que isso foi dito na época pelos grupos bolsonaristas. E de onde vinha isso? Vinha dos dados do Roberto Campos Neto, que estava atuando a favor da campanha do Bolsonaro. Segundo uma das fontes da Piauí, as pesquisas de Campos Neto informavam que Bolsonaro tinha de 14 a 16 pontos de vantagem sobre Lula no eleitorado paulista, uma margem que ele garantiria a vitória no segundo turno. E olha só, essa margem crescendo em São Paulo, a ideia de reduzir os votos no Nordeste começa a parecer uma hipótese provável, né? Enfim. A atuação de Campos Neto na campanha de Bolsonaro é um capítulo de uma reportagem sobre a ascensão de Fernando Haddad ao Ministério da Fazenda. E aqui tem mais detalhes da revista Piauí. Olha, isso daqui mostra, mais uma vez, de forma absolutamente clara, por que Roberto Campos Neto tem que sair. É um bolsonarista no Banco Central. É um cara que não apenas votou no Bolsonaro, não apenas fez campanha como cidadão no Bolsonaro, mas atuou como presidente do Banco Central, dando dados, informações, modelos matemáticos. As pesquisas dele estavam orientando estratégias da campanha do Bolsonaro. Gente, se esse cara ficar no Banco Central, se essa figura que é neto do Roberto Campos que trabalhou na ditadura militar, vamos ter problemas. Vamos ter problemas no futuro. E parece uma coisa absolutamente clara. E é por isso que eu peço a vocês não apenas assinar o abaixo-assinado. E outra coisa importante, o abaixo-assinado no final, ele pede doação, mas a doação é facultativa. não estou dizendo para ninguém fazer doação, não. O que eu peço para vocês de verdade é que vocês compartilhem. E quando você termina de assinar, aparece uma opção lá para compartilhar. Você pode compartilhar em suas redes sociais, com amigos, com conhecidos. E peçam para essas pessoas, com quem vocês compartilham, peçam para eles compartilharem. Para a gente crescer esse movimento fora Roberto Campos Neto. porque já passou da hora dele ser colocado para fora pelo Senado. Porque está cada vez mais claro que ele não vai pedir o chapéu. Que ele não vai pedir para sair. Nós é que vamos ter que colocar ele para fora. E o que nós podemos fazer é pressionar o Senado. E para isso serve o abaixo-assinado. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.